O Sr. Ministro das Finanças não se pode esquecer que assinou também o despacho de nomeação da Engenheira Alexandra Reis para a NAVE e foi ele que a foi convidar para a Secretária de Estado do Tesouro do seu próprio Ministério. Se o Dr. Fernando Medina não tivesse ido convidar a Engenheira Alexandra Reis para ser Secretária de Estado do Tesouro, esta situação, todo este enredo, talvez não fosse sequer do conhecimento público. Sinceramente eu acho que o Ministro das Finanças está cada vez mais diminuído na sua autoridade política. Há uma coisa que os portugueses podem saber, se eu fosse Primeiro-Ministro, o Ministro das Finanças que tivesse agido como agiu o Dr. Fernando Medina já não era Ministro das Finanças.